O que é o teu nome? Ramon. E teu nome? Mateus. E Mateus, o que você espera desse Natal? Paz. E você? Paz. Meu nome é Iberli e o que eu espero desse Natal é que tenha muita paz e alegria. Olá, meu nome é Suelen. Eu tenho 11 anos. Eu desejo Feliz Natal para vocês. Que esse Natal seja muita paz e amor. Eu sou a Jéssica e eu espero um Natal de paz, amor e harmonia. Olá, meu nome é Ana Luiz. Eu tenho 11 anos e eu espero que esse Natal seja feliz e alegre com todas as famílias. E eu desejo Feliz Natal para todas. Olá, meu nome é Ana Ruth. Eu tenho 8 anos e eu desejo um bom Natal para todos vocês. Um Natal com muita alegria, paz e amor. Um beijo. Tchau.